Senhores vereadores, senhora vereadora, público, dá a honra da sua presença aqui hoje. Meu boa noite a todos. Senhores vereadores, é começo do ano passado, eu vi vários vereadores subirem para essa tribuna e falarem que não havia fiscalização nas obras antes. Repetindo a falar, como se toda obra durasse para sempre. Vou dar um exemplo, o vereador Luan conhece bem lá, a nossa rua Amaro Manuel Faria, lá em Alto Biguassu, uma obra licitada pela gestão passada, e que teve um problema lá com terraplanagem, com um morador de Biguassu que tem uma terraplanagem lá, e acabou com a rua que já era asfaltada. E agora a administração passada fez a rua, deixou licitada com recursos, foi feita e terminada nessa gestão e também não teve, eu acho que não teve fiscalização, porque a rua já está totalmente destruída. Algumas partes, o vereador quer uma parte do vereador, concedo uma parte do vereador Luan. Obrigado pela parte, vereador Fernando. Nós, como moradores lá do bairro Santa Catarina, sabemos da briga que foi, a cobrança que foi para conseguir a repavimentação daquela rua que foi destruída pelas caçambas que acessam a barreira, a empresa J.L. Vieira, comércio de terraplanagem. Apenas essa empresa está sendo beneficiada com a falta de fiscalização, com a falta de proibição daquelas caçambas passarem lá naquela rua. Inclusive, eu, como vereador, entrei com uma ação popular na justiça contra a empresa e também contra a prefeitura para poder conseguir uma medida, uma decisão judicial para que essa empresa seja proibida de transitar com os caminhões lá naquela rua. A ação está tramitando na justiça, ainda não tivemos decisão, mas, se Deus quiser, levei ao juiz todas as provas, as provas de como estava a rua, de como ficou e de como está ficando. Porque a falta, não sei se de fiscalização, mas a falta de providências para proibir essa rua, o trânsito de caminhões nessa rua precisa ser tomada o quanto antes, antes que ela fique de novo do estado que ficou e a prefeitura tenha que gastar recursos da população para pavimentar novamente aquela rua. Obrigado, vereador, por tocar nesse assunto. Vamos junto nessa luta. Pode contar comigo. Vereador Luan, a gente até fez reunião nessa casa com a empresa, com a prefeitura, e eu até achei um absurdo quando foi tirado da prefeitura só a prefeitura refazer aquela rua. A gente deu a ideia de fazer o acesso direto para sair na SC, ele não quis acatar, não foi feito, e agora foi feita a rua e está sendo destruída de novo vereadores. Vereadores, eu e o vereador Chapecó hoje demos uma volta para o interior e um dos nossos pontos foi a estiva. Hipocrisia, como já foi falado aqui nessa tribuna, é ir lá há um ano fazer a reunião com a comunidade, com a liderança da comunidade, prometer várias coisas e não cumprir. Nosso prefeito Salmi, juntamente com o nosso vice-prefeito e com vereadores dessa casa, fizeram uma reunião no centro comunitário e prometeram várias coisas. Nada foi cumprido. Hoje, eu e o vereador Chapecó conversamos com o líder comunitário lá. O posto da estiva foi reformado há dois anos e meio, três anos atrás, mas está totalmente destruído novamente. Não tem dentista, está lá um consultório, cadeira mais linda, virando uma neca, montadinho e simplesmente o secretário falou que lá não precisa de dentista. A população da estiva é uma população grande. O que mais? O médico só vai quarta-feira, isso é normal, claro, para atender, mas não tem uma enfermeira e uma técnica. As duas agentes de saúde daquela comunidade não podem sair de dentro do posto, porque elas têm que manter o posto aberto, mas elas não sabem fazer um curativo e nem a função delas, não sabem medir uma pressão e não é função delas. Ficam lá no computador, não conseguem atender as famílias na rua, visitar, porque não podem sair do posto de saúde. Então, fecha o posto e abre só quarta-feira. Para que o posto de saúde da estiva está aberto a semana toda? Gastar luz, internet, computador? Outra reclamação. No outro mandato, tinha internet para todos, aquele programa que a prefeitura tinha. Acabaram com esse programa. Tinha internet lá para a comunidade gratuita. Simplesmente foi tirada. E, com a tirada da internet, da Câmara da Associação, foi roubado frise, micro-ondas, daquela associação novinha que foi feita no ano retrasado. A indignação está grande, as vias estão cheias de mato, tivemos que andar 10 por hora, que buraco é sair de um e cair em outro. Então, senhor prefeito, senhor vice-prefeito e demais vereadores, quando faz uma reunião, vai cumprir com a comunidade. Não vai lá para prometer e rasgar seda e postar fotinho na rede social. Com a palavra, vereadora. Vereador Fernando, parabéns. Parabéns pelas suas idas junto com o vereador Chapecó. Biguassu, eu cansei de dizer, já nessa tribuna, Biguassu não começou no ano 2021. Às vezes sinto até vergonha, porque dá a impressão que tudo começou no ano 2021. Mas é mentira, Biguassu já existe há muito tempo. Aliás, Biguassu é uma cidade maravilhosa, excelente. Todos, indistintamente, todos os seus gestores têm pontos positivos e pontos negativos. Mas há de se destacar que todos que lá estão têm que fazer as suas ações. Não adianta achar que vão blindar, que algumas pessoas empoderadas no município vão conseguir blindar, porque não vão conseguir. Está ficando chato, está ficando feio essa história. O posto de saúde lá da Estiva, exemplo de outros, foram construídos em outras gestões e que precisam, não somente das reformas, das limpezas, dos tratamentos ideais para que não criem mofo, porque não é só a mulher da limpeza que tem que tratar, é o pessoal também dos serviços gerais que tem que ver se não há infiltração, enfim, a manutenção dele. Nós temos que ter médico. As agentes comunitárias, isso aí é até um crime. As agentes comunitárias têm que ir para a rua. São pessoas, aliás, são enfermeiras da sociedade, são psicólogos. A gente sempre cansa em dizer isso. Então, é triste, é triste. Mais uma vez, eu vou lembrar a palavra hipocrisia, porque a palavra correta é essa, hipocrisia. É querer desmerecer. Vereador João, você participou de três gestões antes dessa. É hipocrisia, três ou quatro, você participou. É hipocrisia querer trazer para essa casa as singularidades que só agora vai acontecer. Chega a ser vergonhoso. Obrigado pela parte, vereadora. Essa é a nossa função, é estar na rua, é escutar a comunidade, com carro próprio. Eu acho que é assim, é igual a nossa Câmara agora, que é alugar carro para vereador. Primeiro, vão resolver o problema que está na rua. Vão usar esse dinheiro, vão deixar para o prefeito, já que não dá conta, será que está faltando dinheiro para a saúde? Fica aqui o meu desabafo, presidente. Vão parar de gastar dinheiro aqui, vão repassar para lá para ver se resolve os problemas que estão faltando. E aqui não tem risadinha não, presidente. Aqui eu estou falando de sério. A gente está imputando os gastos aqui que desnecessário e está faltando saúde lá para a nossa população.